Galera, é o seguinte, temos novas informações sobre o Playstation 5 Pro, agora com a chegada do Playstation 5 Slim, a galera também se pergunta se realmente vai vir o Playstation 5 Pro, o console mais robusto da Sony, né? Bom, temos o lançamento do Playstation 5 FAT e agora temos a confirmação do Playstation 5 Slim e agora a gente se pergunta se vai vir o Playstation 5 Pro. Rumores dizem, rumores, tá? Que Playstation 5 Pro terá CPU Zen 2 de 8 novos, né galera? Tá muito promissor, a gente viu que o Playstation 5 Slim começou também com bastante rumores e se concretizou, né? Vamos lá, novos rumores sobre a CPU do Playstation 5 Pro, destaca que o console utilizará uma micro, microatura de CPU mais recente da AMD, pois terá uma visão customizada Zen 2 com 8 cores de processamento com frequência de cerca de 4 GHz. Playstation 5, vamos lá, peraí, segundo perfil, é da Red Game Tech, além de usar Zen 2 com 8 núcleos, o Playstation 5 Pro terá 16 GB de VRAM GDDR6 de 18.000, não sei qual é essa configuração, mas parece que o negócio é robusto, né? RDA 3 rodando entre 2.500 e 2.800 mhz, 2 GB ou 4 GB de memória RAM para o sistema operacional e o duro do desempenho da T-Past Engine. O bicho vai estar robusto, hein? Mesmo sem apenas rumores, o uso dos chips Zen 2 no Playstation 5 Pro está gerando reações da comunidade, já que atualmente a AMD trabalha com o Zen 4 nos chips mais recentes. Por isso, os jogadores têm uma grande expectativa sobre o quanto o Playstation 5 Pro seria melhor que o Playstation 5, né? Ou o Playstation 5 Slim. Mesmo com essas informações, ainda não há nenhum dado oficial por parte da Sony sobre a versão do console. Enquanto isso, o último anúncio do Playstation 5 Slim, como vem sendo chamado pelos jogadores, será lançado em novembro de 2023, com preço recomendado de 499 dólares a 449 na versão com leitor e digital, respectivamente. Então, lembrando, galera, isso tudo são rumores, né? A gente vê que está tendo um boato aí, tem até o Twitter, que foi no Twitter da Red Game, né? Que publicou isso aqui. Lembrando que esses rumores, a maioria das vezes, se confirmam, né? Pelo fator de que aconteceu com o Playstation 5 e Slim, né? Se confirmou aí. Galera, ah, eu tenho o Playstation 5 Fast. Você acha que vale a pena migrar? Eu acho que não vale a pena migrar. A não ser que for algo muito, assim, uma mudança muito grande, né? E se for para migrar, galera, talvez seja na questão de pensar no Pro. Que nem muita gente, na época do Playstation 4, quando fez o update, fez o update para o Pro, para ter uma qualidade um pouco melhor, de desempenho e tudo mais. Mas eu acredito que nem valia tanto a pena. O que tem que dar desempenho já é o próprio console. Não precisa fazer um console mais robusto, né? Isso aqui também realmente está parecendo, tipo, o iPhone 11, aí o 11 Pro, 11 Pro Max Plus, entendeu? Tipo, as versões. Está igualzinha a Apple, essa questão aí. Os consoles estão indo por esse caminho, né? Infelizmente, estão indo por esse caminho aí. Agora lançou o Playstation 5. Aí vai lançar o Playstation 5 Slim. Aí vai lançar o Playstation 5 Pro. Sendo que é o mesmo console, só tem alguns recursos a mais, né? Para alguns entusiastas, tem alguns recursos a mais. Enfim. Vamos ver se vai ter necessidade ou não da gente que já tenha o Playstation 5 Fast. migrar para esse Playstation 5 Pro. Se realmente vai valer a pena, né? Essa nova capacidade aí. Se os jogos vão ser tão capaz assim de usar o potencial máximo do Playstation 5, que o Playstation 5 Fast ou até mesmo o Slim não aguente rodar, né? Não seja capaz de aguentar. Aí, para o meu ponto de vista, é puta sacanagem da Sony, né? Fazer um console como esse e dar a entender que é um console beta, porque o console de fato oficial será o Pro, sabe? O que realmente vai aguentar tudo é o Pro. Sendo que esse que já tem que aguentar tudo. Esse que já tem que aguentar desde o início. Eu sei, muita gente, muitos amigos meus já comentaram. Cara, eu não vou migrar. Eu pretendo ficar com o meu Playstation 5 até o final da geração. E eu acho que é o certo, né? Esse console já é um console robusto. Já roda games aí na qualidade absurda. Apesar de a gente não estar vendo a qualidade máxima dos games. Muitos games aí saíram quebrados. Até mesmo no grande Lord of the Fire aí, o jogo gasto. Estou curtindo bastante. Teve os seus problemas também, né? Na versão de console, o jogo está tendo uma performance baixa. O jogo está tendo várias atualizações aí, né? O Star Wars, o Dice Survivor. O Force Polk também teve isso. Então, muitos jogos aí a gente vê que saiu totalmente quebrados para melhorar. Não que isso é um problema do console. É claro, isso aí é problema nas empresas dos games aí. Porque os games que saem da própria Playstation exclusivo, a gente vê que não tem esses problemas. Agora, o Core não teve esse problema. O Rise from the West também não teve. O Homem-Aranha aí já teve suas análises aí. Todo mundo falando que a performance do jogo está insana. Quase nem tem problema de performance. Então, a gente vê que o problema não é o console em si. Os games e próprio. Mas a gente vê que também um game na qualidade máxima. O PS5 parece que ainda estão testando, estão com medo de testar um jogo que roda na maior qualidade possível. Um Ray Tracing, 60 FPS, um modo qualidade mesmo. Rodar totalmente listo no console. A galera parece que está com medo de desenvolver isso e o console não aguentar. É por isso que estão querendo fazer essa versão robô. Não sei, é só minha opinião. Discorda aqui embaixo. Mas enfim, temos ainda as informações do PS5 Pro. Vamos ver se é oficial daqui para frente, se a Sony vai confirmar isso aí tudo. Porque lembrando que é rumores, tá pessoal? Mas enfim, comenta aqui embaixo. Você que está no entusiasmo aí, vai pegar o PS5 Slim. Você que ainda não entrou para a nova geração. Ou você que tem o PS5, o que pretende fazer. Você vai vender o seu e pegar o console mais revisado. Comenta aqui embaixo. Quero saber sua opinião sobre isso, galera. Muito obrigado a todos. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E aí Tchau. Tchau. Tchau.